Música O IFPB Campus Picuí forma a primeira turma de tecnólogos em agroecologia. A turma pioneira na cidade é um marco para o desenvolvimento da educação superior no estado e uma satisfação pessoal para Verônica Arnoux, diretora-geral do Campus Picuí. Para mim é muito gratificante por eu ter minhas raízes aqui nessa cidade, meu pai de Picuí e minha avó é ex-professora, e hoje está formando a primeira turma concluente do curso superior aqui na cidade de Picuí. Primeiro curso superior da cidade. O diretor-geral de administração, Agnaldo Tejo, destacou o empenho de todos na instalação da unidade desde a sede provisória. Todos os esforços dos colaboradores, daqueles servidores da prefeitura que iniciaram conosco, tem um conjunto de esforços que coroou nesse ápice do nosso serviço, que é o fruto maior que é o nosso aluno concluente, nosso formato. Então estamos todos de parabéns por uma sementinha que foi plantada, pelos ideadores, desbravadores que acreditaram nisso aqui. Então esse conjunto de esforços resultou nessa maravilha que vocês estão vendo hoje. A formatura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a deputada federal pelo Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. A deputada, que é natural da cidade de Nova Palmeira, vizinha a Picuí, foi fundamental para a instalação do campus. O sonho que foi realizado, fruto de muita luta, eu aqui de Nova Palmeira, para mim, portanto, é um momento de muita emoção, porque até um certo tempo isso era apenas um sonho, um desejo. E hoje não, hoje é uma realidade. Foi a realidade. É o Curi-Mataú, é Picuí, é Nova Palmeira, é Frei Martinho, enfim, é toda essa região ganhar uma escola do porte do IFPB. Na verdade, a rede de educação profissional ofertada pelo governo federal é o que de melhor existe no país e no mundo. Eu costumo dizer que os nossos campos do IFPB, do IFRN, ou seja, os campos dos Institutos Federal de Educação Profissional e Tecnológica no nosso país preparam esses alunos, esses meninos e meninas, esses homens e mulheres, não é apenas para o vestibular, o que é um direito, mas preparam, sobretudo, é para o mundo do trabalho, é para a vida. E essa é a nossa missão, fazer avançar a educação no nosso país. É por isso que eu disse aqui hoje, o desafio colocado agora que é aprovar o Plano Nacional de Educação com mais financiamento, com 10% do PIB para a educação, para que a gente continue esse projeto iniciado no governo do presidente Lula e hoje tenho a continuidade com a presidenta Dilma, que eu classifico como um dos projetos mais vitoriosos da educação pública no nosso Brasil nos últimos tempos, que é o plano de expansão da educação profissional. O Rio Grande do Norte já tem 19, a Paraíba tem 15 e a gente quer mais. O magnífico reitor do IFPB, João Batista de Oliveira Silva, salientou o processo de expansão vivenciado pelo Instituto. É também uma necessidade que a população tem de ser beneficiada e que esses campos precisam chegar também com urgência aos locais onde há carência, há necessidade, há anseios. Claro que com a experiência acumulada desses primeiros cinco que foram construídos desta maneira. E se tivermos que começar, se o governo der condições, será com uma determinação até maior, mais lúcida, com a mesma responsabilidade, mas também com outras condições, que sejam com base na experiência, trabalháveis, que é isso que nós precisamos. Mas se houver oportunidade em condições básicas, em condição de trabalho, não tenham dúvida que nós começaremos desde que tenhamos condições essenciais para esse início. E o governo está disposto a custear estes sacrifícios, mas que valerão a pena. Ao final da cerimônia, tivemos a apresentação da banda musical de servidores e alunos. Parabéns, 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 Parabéns. Transcrição e Legendas Pedro Negri